Olha pro céu Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Choque, paio e salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Não foi nada Manda bala, meu irmão Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão multicor Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão multicor Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Jota e baião no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Que o céu está lindo E no céu vai se